E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o golpe do falso intermediário. É isso aí, falso intermediário. Então, enquanto eu passar aí a vinheta, a nossa vinhetinha, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Vem comigo que aqui é direito que eu já volto para falar de mais esse golpe. Pois bem, pessoal, recebi ontem, tá? Umas três, quatro ligações, que é uma gravação falando assim, compra de três mil e pouco realizada no seu cartão bloqueada. E aí, se eu continuasse na linha, provavelmente ia vir o quê? Um intermediário, um atendente para falar comigo. Essa pessoa se passa por um atendente do banco, se passa por um intermediário para aplicar um golpe. Muito provavelmente vai pedir os números do meu cartão, vai pedir senha, enfim. É um falso intermediário, tá? Tem outras pessoas também que caem no golpe da compra do veículo pelo Facebook, e aí vai lá, conversa com a pessoa, vê o carro, tal, tal, tal. E aí, quando chega na data, faz o pagamento, e aí vai lá para buscar o carro, o dono do carro é outra pessoa. A pessoa fala, não, esse carro é meu, não estou vendendo. Já vi acontecer várias coisas desse tipo, tá? Várias vezes. O que que é isso? É um falso intermediário. Ele intermediou a venda de um carro que não era dele. Aí tem o falso intermediário de locação, de R&B, e assim por diante. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado. Tipo, ah, vou pagar o carro só quando eu for pegar ele. Não, eu vou pagar o aluguel depois que eu usar o imóvel. E assim por diante. Se certifiquem realmente. Ah, você é mesmo o dono do imóvel? Cadê a matrícula do imóvel? Deixa eu ver. Se está no seu nome. Daí seu documento. Tá? Acompanhei a venda de um imóvel esses dias numa imobiliária. O cara pegou o contrato e falou, ah, mas quem me garante que esse contrato realmente é do banco? Não está com firma reconhecida. O que que ele fez? Ele ligou no banco, aí digitou os números lá, aí o banco falou que aquele era um contrato que estava cadastrado e tal, tal, tal. Ou seja, só depois disso é que ele assinou o contrato. Então, tem que tomar cuidado. Tem que se precaver. Porque falso intermediário tem um monte por aí. Tá? Te vendem uma coisa, te prometem reuze fundos, mas na verdade são sem vergonhas. Então, tome cuidado com o golpe do falso intermediário. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.